Aí Fil, fala aí pra galera qual é o apedido do Matheus lá na barra. Marolios, chamou os Marolios aí. O cara veio a marola, olha o mar. Filma agora, olha pra tu ver o mar como é que tá. O cara vê esse mar, o único que tá pronto, bro. Meu, não deixou nem sair do carro ainda, já tá pronto, olha só. Que rau, cara, eu amo esse verão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri